Olá, minha gente linda! Tudo bom com vocês, pessoal? Começando mais um vlog aqui no Simplifique com o Dani Brito. Bem-vinda a real, dona de casa, como vocês podem ver. Ainda nem tirei a camisola, vou tomar um banho. Aliás, eu já tomei um banho, lavei o cabelo, aí coloquei uma hidratação e tá aqui nessa toquinha, aí eu almocei e fiquei resolvendo coisas do vídeo de hoje do YouTube porque hoje é segunda-feira, eu tô gravando segunda, dia 7 de março e agora já são 3h20 da tarde. E a casa, meu povo, está daquele jeito que vocês podem imaginar, tudo bagunçado. Não tudo, mas assim, tá bem mais bagunçado do que costuma estar. Porque como vocês sabem, eu costumo fazer todos os dias uma manutenção de organização à noite, né? Mas não é nada assim neurótico, eu não sou a neura da organização, nem a neura da limpeza, não. Mas já tá dentro de mim ser mais organizada, então já quando eu tiro as coisas do lugar, eu já boto. E aí, quando dá de noite, antes de dormir, eu já fiz vários vlogs aqui de rotina da noite, né? Eu pego, guardo o que tá fora do lugar e beleza, e durmo e acordo com a casa arrumadinha. Sendo que, hoje, segunda-feira, né? A casa tá bagunçada porque esse final de semana eu quase não parei em casa. Então, eu saí, quando eu voltei, fazia alguma coisa pra comer e do jeito que tá, as coisas ficavam. E bolsas também, que eu fui pra praia no sábado com o Gabriel, a Tainá, que é minha cunhada, o Daniel, a Deborinha, a mãe da Tainá. E aí, leva um monte de bolsa pra praia, né? Com as coisas que precisa. Quando eu voltei, não desfiz as bolsas todas. Aí, ontem, domingo, eu fui pra igreja de manhã, foi o culto da ceia, foi maravilhoso. Depois, eu fui almoçar na casa da Deborinha e aí, eu fui lá no mês-versário do Davizinho, que é o meu afiliadinho. Inclusive, deixa eu passar um videozinho aqui pra vocês, as imagens de como ficou a decoração dele. Ficou a coisa mais fofa. O segundo mês-versário foi do Toy Story. Ficou muito bonitinho, gente! E ele tá um fofo. Eu ainda não compartilhei fotinhos dele, porque vocês pedem, né? Sempre. Porque eu respeito os pais, né, gente? E assim, eles ainda não se sentiram à vontade pra compartilhar foto do Davizinho nem nas redes sociais deles. Quem dirá eu postar aqui que é um montão de gente, é uma exposição, né? A gente precisa ter um preparo pra lidar com os comentários, que às vezes, né, vocês já sabem. Não vou nem entrar em detalhe, que eu não gosto de dar ênfase pra isso. Mas aí, é por isso, sabe? Eu respeito os papais. Se fosse meu filho, com certeza, vocês já teriam visto milhões de fotos dele, né? Mas eu preciso respeitar. A gente tem que ter toda uma ética, uma educação e tudo mais, né? Cada pai sabe o que é melhor pro seu filho, o que eles podem ou não fazer. Então, por isso que eu não postei fotinho do Davi ainda. Mas o dia que os papais deles estiverem prontos pra isso, pode deixar que eu vou compartilhar tudo, tá bom? Por enquanto, eu tô compartilhando aí os meus versários com vocês. Gente, a casa tá uma bagunça, como eu falei. Então, nem cama eu arrumei ainda. E eu vou fazer tudo com vocês hoje. Deixa eu mostrar aqui como que tá, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí no início, tá bom? E vem comigo. Minha vizinha me chamou, meninas. Tava conversando ali com ela, resolvendo algumas coisas. Já são quatro e cinco. A gente pisca. A hora passa, né? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá. Ó, o quarto tá assim. Tem só que arrumar a cama, né? Aí vou colocar um aspirador robô pra ir passando aqui no chão. Vou tirar a poeira dessas mesinhas de cabeceira. E tenho até que colar essa foto aqui, ó. No mês de março, esse calendário é um dos produtos que eu tenho lá do Ateliê Encantos da Gigi. E os kits de mesversários, personalizados, topo de bolo, banderola, tudo do Davizinho, eu faço com a Gigi. Ela é maravilhosa. Gente, o trabalho dela é impecável. Todo mundo que recebeu as lembrancinhas ficou comentando. Nossa, que lindo! Ela é muito boa mesmo. Aí eu vou colar. Todo mês tem uma foto, né? E ela que mandou essas fotos pra mim já com adesivo. Porque esse mês é aniversário da minha mãe. E do meu pai também. Só que do meu pai eu vou colocar em agosto. Que é dia dos pais. Aí eu vou colocar aqui. Minha mãe faz aniversário dia 27, meu pai 26. Pertinho, né? Bom, ali tem a roupa de cama, que eu vou colocar aqui na cama. Vocês viram aí que eu coloquei no vlog anterior, no sábado? Eu coloquei naquele dia. Aí eu uso de 7 a 10 dias, mais ou menos. Porque assim, eu não durmo nele, né? Eu só coloco de dia pra poder forrar a cama. E aqueles travesseiros decorativos. Então, não suja, não sua. Aí eu troco de 7 a 10 dias, mais ou menos, tá? Ali tem uma roupinha que o Gabriel tirou do varal. Que eu vou guardar aqui dentro do guarda-roupa. Aqui temos o banheiro da suíte aqui. Tem algumas coisinhas ali em cima pra guardar. Aqui são coisas da praia. Aqui temos uma cachorrinha muito fofa que ama aparecer nos vlogs. E ama receber... Oh, Lili! Um carinho de vocês. Obrigada, gente. Vocês amam a Lili, né? Princesa da mãe. Bora continuar. Aqui o escritório do Gabriel. Ele tá em reunião. Não vou abrir, não. Até não vou fazer nada ali dentro, não. E nem aqui. Porque aqui só tem o tapete higiênico da Lili. Eu só troco à noite. Aqui o banheiro social. Tem só esse pote que tá do lado de fora. Eu vou colocar dentro do armário. Ali tem a toalha que a Deborinha usou ontem. E eu vou colocar pra lavar, né? Aqui na sala temos aquelas bolsas que eu falei pra vocês. Falei ou não falei? Não sei. São sacolas, né? Que eu levei pra praia. Levei também pra casa da Dai. Com coisinhas do meu adversário do Davi. Que eu fiz cachorro quente. Eu fiz docinho e tudo mais. Aí tem que desfazer essas bolsas do final de semana. Aqui temos um processador de alimentos no buffet. Tem algumas caixinhas de remédio ali. A sala tá aqui assim. Isso aqui eu deixo aqui. Que é pra Lili não ir lá pra varanda. Que eu tenho medo, sabe? Eu sei que o muro é alto. Enfim, mas sei lá. Vai que uma cadeira tá próxima ali. Ela pule... A Lili não é disso. Ela tem muito medo de altura. Mas eu não arrisco. Então, como aqui a gente não tem rede. Durante o dia eu deixo essa gradezinha. Que isso daqui, na verdade, era algo que ficava ali nessa parede. Pra eu colocar aqui, ó. Umas plantinhas pra fazer o artinho. Só que acabou que eu não fiz. Aí teve mais utilidade aqui. E aqui tem uma mantinha. Tem essas toalhas pra retirar do varal. Eu vou retirar esse varal e também a rede. Por quê, gente? Deixa eu contar uma novidade legal pra vocês. Ah, antes de contar, deixa eu mostrar esse sabonete aqui. Que eu encomendei com a minha vizinha, a Kátia. Vou deixar o Instagram dela passando aqui pra vocês, tá bom? Ela trabalha com produtos naturais, veganos. Eu encomendei com ela. E esse daqui é sabonete íntimo. Ela agora lançou uma linha de sabonete íntimos. Glicerinados, naturais. E aí eu vou testar. E eu tô amando os produtos dela. Eu já mostrei pra vocês um desodorante vegano, né? Sem toda aquela química e tudo mais. Eu tô usando atualmente também pro rosto. Já deixo dentro do boxe um sabonete de aveia pra limpar o rosto. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Pode comprar. E agora eu vou testar esse aqui que é o glicerinado de sabonete íntimo. O meu acabou. Geralmente eu uso o da Avon, né? Aí eu encomendei com a Kátia esse daqui. Fica aí a recomendação pra vocês conhecerem também. E a novidade que eu falei... Peraí, aqui temos uma pia cheia de louça. Temos uma máquina de lava-louça cheia de louça limpa pra guardar. Deixa eu mostrar pra vocês a novidade. Conseguimos, enfim, gente, trocar a torneira. Olha. E essa torneira aqui tem essa partezinha pra encaixar a mangueira. Essa mangueira eu tenho mais de um ano e eu comprei no Amigão. Eu acho que foi no Amigão. Não tenho total certeza. E ela é pra lavar varanda, lavar tapete na varanda. E eu não conseguia usar porque eu não tinha essa parte aqui. E ela não encaixava nessa parte aqui da torneira que estava aqui. Aí a torneira que estava, a gente retirou, guardou lá dentro. E essa daqui agora está com a mangueira. Eu estou muito feliz. Que inclusive hoje eu vou poder lavar o tapete, né? Tem um monte de tapete aqui pra lavar. Então é isso, gente. Bora lá. 4h15. Vamos que vamos. Vou começar lavando esse cabelo que era pra essa hidratação ficar... O quê? De 20 a 30 minutos? Tá mais de 2 horas na minha cabeça. Então eu vou tirar isso daqui e vou lavar. E aí depois eu vou partir pra primeiro lavar o tapete ali na varanda. Ainda de dia, né? Que eu quero pegar o calor do dia pra ele secar. E aí depois eu arrumo a cama e aí vamos. Bora parar mais esse vlog. Se você gosta desse tema, né? Organização, limpeza da casa, manutenção. Já deixa aquele like bonito. Que é um vídeo que eu não costumo trazer muito, né? Mas se vocês gostarem, eu vi que vocês realmente se interessam. E deixarem bastante curtidas. Aí eu posso trazer mais, tá bom? Bora lá, gente. E aí Tchau. 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 Tô usando, como eu mostrei pra vocês, essa vassoura aqui, ó, que eu comprei, já tem um tempinho pra isso. Não é exatamente uma vassoura de pelo, eu acho. Mas, enfim, é uma vassoura mais delicada. Porque eu pensei... Ui, acelerou o coração. Em não danificar o tapete, né? Que é de pura algodão e tudo mais. E aí, uma vez, eu vi a Letícia Veloso falando que ela usa detergente pra lavar os tapetes dela. Ela até colocou na máquina, né? Ela falou que é melhor porque não estraga fibra e nem coloca amaciante. Aí é bom colocar vinagre de álcool. E como nesse momento eu não tenho neutro, eu tô usando esse aqui de coco. E eu tô pensando aqui, será que eu uso esse aqui de piaçava? O Gabriel veio aqui olhar e ele falou, é melhor. Mas, eu tô com medo de danificar o tapete. Mas, eu vou fazer um teste ali na pontinha e ver como é que é. Vocês que têm experiência em lavar tapete em casa, me deixem dicas aí, por favor, tá? Eu ia levar pra lavanderia, mas a gente, né, tem que economizar. Então, se eu puder fazer em casa, melhor ainda. Deixa eu virar pra cá. Ah, gente, acho que não danifica não, né? Vou dar mais uma passada aqui de leve. Vamos ver. Aí, vocês me deixem dicas aí, tá? Ah, e pra quem tem dúvida, aqui, ó, pode jogar água, tá? Assim que eu cheguei aqui nesse apartamento, eu vi com o pessoal do condomínio. Aqui pode, tranquilo. Tem esse ralo, ó, de fora a fora, que a água vai toda aqui pra dentro. E aí, pessoal, terminei. E agora já tá caindo a tarde. Ah, meu Deus, devia ter feito isso mais cedo, né? Pra ficar mais calor pra ele secar logo. Será que vai dar certo, gente? Tô preocupada porque já tá caindo a tarde e também porque, assim, é um tapete muito pesado, né? Não tem como torcer. Ai, tomara que seque. Amanhã eu conto pra vocês. Como que ficou? Ó, tá aqui, aproveitei pra lavar a varanda também. Amara que dê tudo certo, se Deus quiser. Esse tapete, ele pode ir na máquina, tá? Mas como minha máquina tá mais pra lá do que pra cá, eu preferi evitar pra não forçar muito a minha máquina. E também a outra vez que eu lavei ele na máquina, ele soltou muito pelinho. Essa parte ficou preta porque o pelo do preto veio pra cá. Então eu quero evitar. Vamos testar, né? Vamos ver. Depois eu conto pra vocês como que foi. Eu mostro como ele ficou em um próximo vlog, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí ele contrata alguém pra fazer uma faxina pesada uma vez por mês, e aí eu vou fazendo assim, diariamente, vou organizando. Não que eu faça isso aqui todos os dias, pelo amor de Deus, uma vez por semana, né? E todos os dias eu vou organizando tudo direitinho, vou fazer na medida que precise, sem pressão, sem neura, sem nada disso, mas que... E uma coisa também, a gente cuida pra não bagunçar muito. Exato. Nossa, falou uma coisa muito sábia, muito verdade. A gente já tem esse hábito dentro da gente de cuidar, de manter limpo e organizado, pra não precisar ficar se matando, né? Fazendo isso todo o tempo. Eu sei que quem tem criança é mais complicado, né? Porque aí com criança não dá. Também ficar prendendo a criança, não deixar a criança sujar, ninguém merece. Mas se você não tem, que é a nossa realidade, dá pra você manter, entendeu? Dá. Se você quiser, se você se esforçar, você consegue. E é isso, gente. Quando você precisar ir fazer uma arrumação nessa casa, coloca esse vídeo de novo, que vai te dar mó gás. Eu faço isso às vezes, que eu preciso arrumar, tô desanimada, coloco aí essas meninas maravilhosas, e eu logo me animo, porque ver o resultado delas inspira a gente, né? Então que o meu resultado aqui, olha, eu tô muito feliz com essa casinha limpinha, vou até ganhar um McDonald's, né amor? A gente vai sair pra lanchar agora, tomar um banho. E que isso possa te inspirar, né? Cuidar da sua casa, do seu lar, isso é um ato de amor. Cuidar da sua família, preparar o ambiente pra seus filhos, pra você, né? Mesmo que você não seja casada, pra você, pra você se sentir bem. É muito bom a gente viver num lugar que esteja tudo em harmonia, que esteja tudo em ordem. Isso faz bem pra nossa mente, pro nosso corpo. Enfim, só vai, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui pra mim, motivada ou motivado com amor. Aí eu vou saber que você assistiu até o final, vou deixar coraçãozinho. Muito obrigada por ter assistido, que Deus te abençoe. Se você tá caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal, à minha vida, tá bom? Vem me conhecer, se você se identificar com o conteúdo daqui, você clica aí no botãozinho de se inscrever, e já faz parte da família Simplifique. Beijo no coração e até a próxima! Tchau, tchau, tchau.